E aí galerinha, estamos aqui no Dique de Cabedelo Que está aqui ó, uma fisgadinha aí, bora ver o que é Guerreiro da Pesca PB, o rei do Dique de Cabedelo, cuida Bora ver o que é aí Cuida a coisa Bora ver o que vem pro carro Olha Vê se é um bike Ariaçu Ou o que é Olha Rapaz, você não tem nem como vir buscar Tenta atrás dele pra beira Tenta atrás dele pra beira Bora ver aí Vai Vai Sobe aí, Ligheiro Sobe aí Bora, bora Aí galera, uma Ariaçu aqui Graúdo Se der pra puxar ele, vê que tá bem ferrado O que é que tá na hora que caiu? Agora ele vê Bebezinho aí Olha aí galera Molequezinho aí Cuida Ele da Pesca PB aí, botando pra gerar aí Olha o menino Olha o tamanho de um menino Acosta do lado de assim aí Olha oi Do lado Do lado Do seu lado Ali Do lado Do seu plano Tá vendo Então É